O poder do município sobre essa concessão, ele é muito limitado, mas alguma coisa pode fazer, como multa e outras coisas. Acho que no limite era para cansar essa concessão da Enel, tinha que cansar. Ou faz uma nova licitação, ou faz uma nova concorrência, ou então o próprio poder público assume, porque é de uma incompetência, é de um desleixo total com o consumidor. Eles não fazem isso na Itália. Eles acham que isso aqui é o quintal da casa da avó deles lá. Eles não fazem na Itália o que fazem aqui.